O problema máximo que é toda vez que você quer regulamentar o discurso, as opiniões das pessoas, você quer falar algumas opiniões podem e outras matem. Quando você começa a falar isso, aí você acaba caindo no problema. Ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento que a minha opinião mate. Eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora. Como que a gente vai coibir isso? De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar, então, aquele que julga tudo o que é dito e naquele julgamento ele descobre se aquela fala matou alguém hipoteticamente sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente, esse cara tem que ter o poder de alguma forma dar uma repercussão negativa pra pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet? Por CTF. E a gente tá vendo o perigo que é dar todo esse poder por CTF, né? Porque todas essas pressões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram jogando tudo pro CTF e aí o poder foi ficando maior e maior e agora eles são o que são hoje, né? É, o problema é que também... Eles mandam e desmandam no país, gente. Como uma estudante de direito, como é que tu vê aí essa parada? Eu falo que, às vezes, eu me pergunto pra que eu tô fazendo direito? Porque quem devia ser o guardião da Constituição é o primeiro que eu desrespeito. A gente vem aí e desrespeita todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei. Segundo a conveniência deles e dos políticos. Manda prender. Manda prender. Esse negócio de você ter um... Manda soltar, o que é muito pior. Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, né? Condenado. Pré-candidato. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar. É o pior. É o mais assustador. O cara que fala que vai regulamentar os veículos de comunicação sem tomar o poder. Mas e esse lance dele, esse lance de... Vamos dizer que o Lula ganha. Tu acredita mesmo que a gente entra numa de comunismo? Porque eu não sei lá, eu não acredito. Não acho que a gente não tá nem perto de chegar num... A Venezuela era assim também. As pessoas dão com risada. 2009, as pessoas riam. Haha, comunismo. Tá louco. Olha o que aconteceu. A Argentina. Tá num buraco total. É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela, que eu acho que ou o mundo não ia deixar. Fala, a gente tem muito mais empresas. E tem muito... Eu acho que a gente é um país diferente da Venezuela. Gente, pelo amor de Deus. A Venezuela era o país mais desenvolvido. Os nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvido de todos. Eles só faziam petróleo. Mas muito petróleo. Ele dá muito dinheiro, pelo amor de Deus. Mas eu acho que se for comparar o Brasil com a Venezuela... Não sei. O Foro de São Paulo tá ganhando muito espaço. E as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os governantes, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder, né? Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina tava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal. E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí, né? No poder. E aí, o Lula, o PT ficou quase 14 anos no poder. Então, todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo. É Venezuela. E aqui eles tão querendo. O Lula foi solto ou não foi à toa? Foi pra ano que vem. Não, com certeza. Então, o circo tá armado. Com certeza, com certeza. O circo tá armado. Isso eu não tenho dúvida. Mas, assim, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse pra instalar um comunismo, instalava, né? É, por isso que eu acho que eles não conseguem. Se eles quisessem, eu acho que eles não conseguem. Não sei, o Lula é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa pra todos. E eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer de novo. perderam o poder mais uma vez. Entendeu? Foi uma coisa muito inesperada. Eles tão muito confiantes. Mas a Dilma saiu do bambuco. Ah, não. Vai continuar, vai continuar. Mas você acha que o nosso exército ia comprar o PT? O exército... Porque pro PT realmente fazer isso, ele tem que ir. O exército tá tomado. Pelo PT? Pela esquerda. Tem muito infiltrado. Sério? Eu vejo o exército, o máximo, o Bolsonaro. Aquele meme das mãozinhas, tá ligado? Não, só porque tem alguns militares no governo. Alguns? Isso eu não falo. Mas tem muitos que... Alguns saíram porque... Né? Deu aí... Mostraram a verdadeira...